Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu estou aqui pra falar com vocês sobre os presentes, que aparentemente os presentes voltaram pro League of Legends, né? Depois de quatro meses sem presentes, né? Então vamos comentar isso aí. Deixa aquele gostinho no começo do vídeo, convido você a se inscrever no laboratório também pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E, meus amigos, eu estou aqui na loja do League of Legends, nesse momento é 5 horas e 24, vocês não vão ver porque eu tô com a câmera em cima, e agora que eu vi a minha área de trabalho tá toda cagada, que vergonha, viu? Mas, enfim. Bom, 6 horas da tarde, hoje, dia 30, vão estar abrindo a loja de essência azul no League of Legends. Eu fiz um vídeo ontem, antes de ontem, na verdade, mostrando pra vocês tudo que vai ter nessa loja. E a loja vai estar aberta e ela vai estar aqui, tá? Vai estar na loja do League of Legends mesmo, vai estar nessa página. Eu sei que muita gente fala, pô, por que eles não criam uma loja específica? Eles poderiam, acho que ficaria melhor. Mas, bom, de qualquer maneira, você vai poder comprar os cromas das skins através da página principal, ou você vai vir aqui, clicar em croma e vai aparecer as cromas, todas elas, por essência azul pra você ver. Então, você vai entrando nas páginas. Assim como, por exemplo, você quer comprar um pacote pra vir aqueles ícones chibi, né? Que, inclusive, eu tenho vários aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, tem o Rakan, tem a Zaya, tem o Kenny, tem o Voliurso. O Voliurso, a gente ganhou por outro lado. Tem a Jinx aqui, tem vários personagens aqui. A Nico, acho que a Nico é a mais bonitinha de todos. Bom, eu gosto bastante, vou gastar toda a minha essência com isso. Tenho 13k de essência, infelizmente, não tenho nada pra desfazer aqui, pra conseguir mais. E isso vai estar aberto às 18 horas. Não sei se esse vídeo vai sair às 18, ou se vai sair antes, tá? Mas tenha em mente que é só você entrar aqui em GWP. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que é muito importante, né, que vocês tenham em mente que os presentes estão voltando, mas a gente não sabe exatamente qual é a data. Por quê? Porque a Riot habilitou aqui os presentes, habilitou o sistema, tá todo mundo comentando sobre isso, todo mundo compartilhando sobre isso, só que eu não consigo mandar presente, ó. Eu tentei mandar um presente, inclusive fiquei até com vergonha, porque esse vídeo aqui eu gravei uma vez, e aí eu fui na parte de mandar presente, e não dava, ó, dá erro. Tá dizendo aqui que tá desabilitado o presente, tá dando erro. Bom, mas de qualquer maneira, pelo menos a Riot reabilitou os ícones e tal, então só deve estar esperando. Talvez ele volte com a loja de essência azul, inclusive, porque é a grande mudança que vai acontecer na loja hoje, né? De qualquer maneira, é meio triste, né, você pensar que os presentes ficaram quatro meses fora, né, quatro meses que a gente não teve acesso a esse recurso. É muito triste que a Riot tenha feito isso, porque você vê que o suporte da Riot, no Brasil, pelo menos, vacilou demais. Eu já fiz um vídeo falando mal do suporte hoje, né, falando que eles vacilaram lá com aquela coisa dos Estados Unidos, que eles falaram, e eu não vou ficar limando o suporte hoje, mas eu realmente fico bem decepcionado com esse tipo de situação, porque é um negócio que eles não deram notícia, eles não falaram, ah, por que os presentes ficaram off, tinha que mandar mensagem, né, pra você receber uma resposta da Riot falando, e eles disseram que ia ficar só um mês fora, no caso, ficou quatro meses, eles não deram uma notícia, tipo, vai voltar e tals, eles poderiam fazer uma postagem no blog deles, né, pra anunciar. Aí, galera, ó, os presentes ficaram off, porque rolou uma fraude de RP, e a gente teve que resolver, e aí tá aí. Inclusive, sendo bem sincero, do jeito que as coisas estão, eu acho que a Riot nem deve ter resolvido essa fraude, eu acho que eles simplesmente falaram, bom, vai ter o Natal, a galera vai querer se dar presente, então é a hora da gente pegar e soltar os presentes pra galera, mesmo que a gente não tenha solucionado essa fraude, né, e eu espero que não role mais fraudes desse tipo, pra que não tenha mais outras situações onde os presentes, outras coisas do League of Legends, né, outras funcionalidades tenham que cair. Bom, de qualquer maneira, é a loja de Essência Azul, que tá no hype, né, eu tô bastante hypado pra ela, tô bem animado pra ver, e gostaria de mandar presente, né, gostaria de pegar e gastar esses 1.700 de RP que eu tenho aqui na minha conta, mas é aquilo, né, claro, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Então, quando a galera falar isso, os presentes voltaram, tenha em mente que eles voltaram, não voltando, saca? Porque eles, aparentemente, devem estar chegando em breve, tá? Então é isso que eu queria comentar com vocês, e aí, vai comprar alguma coisa? O que você vai comprar? Escreve aí nos comentários, quero saber o que você tá pretendendo gastar suas preciosas essências, ou se você não tem nenhuma, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, e, cara, mano, que calor, eu estou morrendo. Eu espero que vocês não estejam no Rio de Janeiro, de verdade, porque tá muito quente. E, bom, Feliz Natal aí, adiantado pra vocês, né? Beijo, claro, até depois.